Fala pessoal, tudo bom com vocês gente? Maravilha então, estou chegando aqui, estou de volta mais uma vez trazendo mais um vídeo bacana, um vídeo top, um vídeo bem legal para você que gosta de modelos de casas 3D você que tem terreno, está pesquisando pela internet um modelinho de casa bacana pega a visão desse projeto aqui porque ele ficou jóia, uma casa super bem articulada com três dormitórios, sala, sala de jantar e cozinha, garagem gente, ficou incrível esse projeto, eu tenho certeza que você vai gostar e muito você que já conseguiu o terreno, está pretendendo construir, está buscando uma ideia caiu no canal Camino Certo, fique à vontade, eu sou o Pedro é um prazer estar aqui compartilhando com você mais esse 3D legal se você já se inscreveu, está junto aí no canal, está sempre interagindo, valeu mesmo, oração fortíssima para você se não se inscreveu ainda, se inscreva e fica aí interagindo com a gente, dando aquela força, aquele apoio deixa nos comentários, vai vendo o vídeo aí, deixa nos comentários de qual é a cidade que você está vendo esse vídeo, quero mandar aquele abraço mas olha só, no final do vídeo tem um detalhe interessante, importantíssimo, que é um bônus, é um presente para você vai ter aí as medidas de básica, lembrando que as medidas do projeto são básicas só para você ter uma noção, olha só, posicionando aqui, é um 3D um vídeo bem rápido, essa casa ficou incrível vamos posicionar aqui certinho para me explicar aqui o modelo, igual eu falei mesmo, no final vai estar esse mesmo modelo com aquelas medidas que sempre tem em alguns vídeos meus, né só para você ter uma noção, se realmente cabe aí no seu terreno, tá bom então vamos lá deixa eu, como eu sempre faço deixa eu fechar aqui, olha só esse é o visual da casa, olha que top isso aí, olha e o colchou, gente sem falar da cor, eu só vou falar da casa, não vou nem falar dessa cor aqui não tá, vamos falar da casa olha que legal área de serviço no fundo, uma casa super bem articulada vamos abrir aqui, tá para a gente explicar aqui dentro bom, nós temos aqui começando aqui pela garagem, né aqui onde está rolando o mouse aqui embaixo, tá pessoal a rua de entrada social você vê que logo entrando aí, você já tem a entrada do quarto casal aqui, ó quarto grande na frente com um closet e o seu banheiro aqui, ó esse quadro todo aqui, tá bem posicionado ali seguindo, você tem esse quadro grande aqui, ó esse departamento grande aqui que é a sala de teveira ali, ó e a sala de jantar agora deixa eu explicar aqui um detalhe vamos pô, tem uma parede aqui separando a cozinha isso aqui é só uma ideia para quem não gosta de sala de cozinha americana, tá então tem uma parede aqui mas quem gosta, né, de sala de cozinha americana aquele ambiente todo aberto ali, bacana é só tirar fora e colocar uma bancada bonita ali de granito ali que vai ficar joia também, tá então é opcional essa parede aqui você vê que do outro lado ali, ó tem a cozinha lá as bancadas sujinhas ali na cozinha, tá e entrando aqui, ó olha só que interessante esse projeto eu tenho agora os dois quartos aqui e tem dois banheiros no meio, tá o interessante é que são dois banheiros beleza, então é uma casa um pouquinho grande, né com bastante espaço então temos aqui a entrada tem uma circulação pequena aí por dentro tem um quarto aqui e outro nos fundos o mesmo tamanho os dois, tá e aí foi colocado os dois WC ali, ó beleza opcional também você pode cancelar um mas deixar os dois legal às vezes tem uma visita na sua casa aí pode estar usando um banheiro numa boa ali, tá e a cozinha aqui é a saída pra lavanderia aqui, ó tá uma área de serviço dependendo, né do seu terreno sempre falo isso, né podendo ser feito aqui um espaço gourmet próxima cozinha ali adicionado a piscina e a lavanderia pode ficar nessa posição aqui atrás da parede tá que fica legal atrás da parede ali fica top ali, tá modelo show de laje com platibandas como você vê aí, ó podendo ser feito também um telhado bacana na casa, tá esse aqui é o visual olha que joia achada bonita ali três janelas venezianas, né ali no modelo compridinho ali, ó ficou show a lateral da casa, olha a gente ficou muito da hora esse modelo de casa tá modelo bem articulado aí mais uma vez aqui a planta olha lá pra você que tá procurando fazer uma casa bem espaçosa um ambiente legal você vê que o quarto de casa, ó aqui tem um close deixa eu fechar aqui rapidinho eu não tenho as mobílias dentro do projeto tá que eu tô evitando colocar muita coisa lá dentro só fazendo o 3D da casa mesmo aqui é o visual dela numa outra posição deixa eu dar uma entrada olha essa garagem que top uma garagem super grande lateral ali tem lateral do outro lado lá é a entrada social aqui aqui a gente entra no quarto casal chegou você já tá dentro do quarto casal olha que joia piso bonito porcelanato aí eu tenho o closet tá perfeito essa casa um closet aqui e o seu a sua suíte tá casa joia pra você que tá buscando uma ideia diferente aí ó olha essa sala super grande tá olha o tamanho disso gente bastante parede pra quem quer colocar quadros colocar o painel de TV ó e aqui a parede que eu falei que ela é opcional eu coloquei mas eu acho legal a meia parede né uma bancada bonita eu acho legal isso aí que interage tudo né fica bonito isso aí há uma janela lateral pra ventilar aqui que a gente tem o acesso aos dormitórios menores ó aqui ó aqui a cozinha olha que joia isso aí ó quem gosta de cozinha distante da sala né totalmente reservada ali tem gente aí no canal que eu não lembro direitinho o nome tem bastante pessoas aí que que gosta né de sala separada da cozinha cozinha separada da sala aqui os dois dormitórios ó como eu falei meus dois banheiros ó aqui do lado mesmo tamaninho tá pra poder ter ali um banheiro extra e aí um quarto olha só o tamanho desse quarto gente que coisa top ó que coisa bacana um quarto super grande ó e aí o outro quarto é do mesmo tamanho o outro aqui ó ó modelinho pra ficar bacana né tudo igualzinho ali e e o projeto fica certinho aí né com os espaços não tendo coisas diferentes né então aqui você tem os dois quartos eu falei a sala e a cozinha aqui uma varanda no fundo ó que é onde o espaço pro serviço tá do projeto e oi que legal o modelo show pra você se inspirar tá lembrando que tá na descrição gente meu e-mail de contato tá caso você queira transformar o seu seu modelo de planta em 3D tá fazer um projeto assim em 3D que é melhor de que tá aquela planta baixa ali só que aquelas medidas então você já tem uma noção não tá vendo que eu tô falando olhando assim você já tem aquela ideia de da sua casa pronta então você dá pra perceber se realmente vai tá legal ali aqueles dois banheiros a cozinha essa parede aqui no meio como eu falei mesmo então você já tem aquela visão se é isso mesmo que você vai querer então jogando para o 3D te ajuda e não é caro tá acessa o e-mail lá você recebe o e-mail o e-mail já vem com alguns preços a partir ali tá aí você já fica sabendo tá você está me perguntando quanto fica quanto fica no comentário então vai lá manda um e-mail você já recebe o e-mail você já vê uma lista de preço ali uma lista de valor ali que são valores para você já ter aquela base se realmente cabe no seu bolso mas acho que cabe não é caro não é baratinho tá não é caro não tá vai lá fica à vontade tá diz também aqui nos comentários aqui embaixo embaixo tem um espaço diz lá qual é a cidade você acabou de ver esse vídeo aí se eu fosse tomar um suco com você um café um suco um gelado uma cerveja qual é a cidade que eu iria tomar esse café com você beleza um abração forte e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau